Antes desse vídeo começar eu queria falar uma parada aqui galera Queria agradecer a todos vocês que compartilharam o último vídeo que eu postei sobre as festas de setembro Muito obrigado, foi massa lá, deu várias visualizações Então galera, muito obrigado, é nóis e tamo junto E aí meus queridos do Youtube, tudo bem com vocês? Como é que tá tudo óbvio cara? Esse dia eu tava observando aqui cara Eu tava percebendo que as notícias aqui na minha cidade elas se espalham muito ligeiras Pra quem não sabe a cidade onde eu moro é uma cidade muito pequena Então papai, é assim, se você der um peito aqui com 10 segundos Da cidade toda já tá sabendo Mas se a cidade ficasse sabendo que você tinha peidado Mas não, é o seguinte, você der um peito aqui Com pouco tempo o pessoal tá sabendo o que? Mulherzinha tu tá sabendo, nossa ele deu um peito que rasgou o cunhado assim com mulher E agora tu tá sabendo não tu? Armarinho mulher Né pô, eu fiquei sabendo, foi antes dele peinar Porque tipo, tem gente que esquece do mundo pra ficar por dentro do sushi cara Ah, o arroz tá no fogo Já ligue ali pra comadre pra ficar sabendo desse babado Toma arroz da senhora, tá queimando lá Cala a boca menino, porque eu perdo arroz, mas eu não perdo fuxico Jamais eu vou perder um fuxico por causa de um arroz Eu não sei como o diabo é com a notícia se espalha assim tão ligeiro cara Porque tipo, acontece uma coisa aqui Com 10 segundos já tá todo mundo sabendo Eu tenho pra mim que quem espalha as conversas, quem espalha os fuxicos é o flash cara Porque ele é ligeiro demais mano Não dá tempo de nem a coisa acontecer, já tá todo mundo sabendo Porque tipo, existem dois tipos de fuxiqueiro Tem o fuxiqueiro raiz e o fuxiqueiro nutelo O fuxiqueiro nutelo é aquele fuxiqueiro que a função dele é apenas espalhar uma conversa Ele não aumenta, não faz nada A única coisa que ele faz é espalhar o fuxico Agora papai, o fuxiqueiro raiz é aquele fuxiqueiro temido Aquele fuxiqueiro que a negrada tem raiva Que a desgraça O fuxiqueiro raiz ele gosta de que ele gosta de ação Ah, aconteceu uma coisa ali O fuxiqueiro raiz ele não vai contar a história do jeito que aconteceu Ele vai contar a história do jeito que aconteceu E ainda vai dizer a versão dele papai O mulher que tá sabendo que Zé Brikito caiu no desmoto Eu não acredito não mulher Pois desde que eu vou já contar pra Kumades viu O Kumades mulher que tá sabendo Zé Brikito caiu no desmoto, tá no frotão, não sabe nem se escapa Rô que é da merdão mulher Foi todos os dias tu diz que me diz Aquela desgraça, mulher fuxiqueira Fica experimentando essas conversas Eu não sei o que diabete não cara Minha cidade ela tem pouco mais de uns 17 mil habitantes por aí Eu não sei nem quantas pessoas tem aqui em casa Gente, pode ter certeza como se você encontrar um fofoqueiro no meio da rua Pode ter certeza papai Que ele sabe da vida de todo mundo cara Eu tenho pra mim que essas desgraças elas ficam com o caderninho olhando aqui ó Quando passa uma pessoa ela faz só dizer assim Hum, olha ali quem é que vai passando Deixa eu dar uma olhada aqui no meu caderno Vamos ver o que é que ela já fez da vida hoje Vamos dizer pra minhas amigas Porque não tem condição não cara Essas desgraçadas da vida de todo mundo mano Porque cara, os fofoqueiros a gente tem que ser estudados pelas nazas cara Porque não tem como não, macho A pessoa pensa em fazer uma coisa Os fofoqueiros já estão dizendo pra outra pessoa que você fez mano Não sei como, não sei como o diabo é que acontece isso Mas os fofoqueiros eles imaginam uma coisa e já começam a espalhar cara Vamos supor que uma pessoa fala isso aqui ó Ô mulher mas que eu tô com suspeito de gravidez minha barriga tá tão grande Só que o fofoqueiro ele vai falar o que? Ele não vai falar que a pessoa tá com suspeito de gravidez Ele vai falar o que? Mulher eu vou te contar uma bomba Se tu está grávida mulher não sabe nem quem é o pai Eu escutei mulher falando que tava grávida Não sabe nem quem era o pai Mas confiando de falar isso mas não sabe se é ele mesmo não É transor com o bocado Aquela bicha safada Não deu nada por ela viu Porque existe algumas características pra ser um fuchico lindo Fuchico perigoso Aquele fuchico que sempre acaba com briga É o que? A história sempre vai começar com Fiquei sabendo, me disseram Tão dizendo ou então ouvi dizer Se um dia você escutar uma história com essas coisinha Pode ter certeza papai Que aí é um fuchico grande inventado pelos maiores fuchiqueiros da terra Porque cara A história começou com alguma dessas coisinha Pode ter certeza que é fuchico pesado É aquele fuchico que acaba com briga de vizinho Porque eu aposto como se tinha algum vizinho meu assistindo esses vídeos Deve estar falando isso aqui ó Olha aqui ó Zé Eu vou dizer tua mãe Que tu tá chamando o pessoal de fuchico nos teus vídeos viu Seu menino vai maluvi Porque tipo antigamente Onde era que você encontrava um fuchiqueiro? Na casa da negrada Atrás de conversa Pra mais tarde Quando fosse mais tarde um pouquinho Montar um fuchico cara Hoje em dia não Onde é que você encontra um fuchiqueiro? Ó ué Nas redes sociais cara Pesquisando a vida da negrada Pra o que? Pra inventar a conversa mano Esses fuchiques tão ficando evoluindo mano Ó onde é que tem um Todo dia isso aqui ó 24 Respeito Então galera É o seguinte Algumas pessoas falam assim Ó Zé manda alô pra mim lá no teu canal Apesar do canal não ter muitos inscritos Mas a galera pede alô Então se você quiser receber um alô no próximo vídeo Comenta aqui o seu nome nos comentários Que no próximo vídeo eu vou estar mandando um alô pra você beleza? Então comenta aí E se você não é inscrito no canal Entra se inscreve aí Se na sua cidade tem fofoqueiro Se onde você mora tem fofoqueiro Compartilha esse vídeo aí beleza? Compartilha esse vídeo pra mais pessoas saber sobre o fofoqueiro Então divulga esse vídeo aí que você vai estar me ajudando muito Beleza? Então é nóis pivete Até o próximo vídeo Valeu!